Esse smartphone custa na faixa de R$ 1.300 a R$ 1.400, na Amazon Brasil é um super custo-benefício e uma ótima opção de smartphone para você comprar para jogar em 2022. Ele tem um design muito premium aqui, uma traseira fosca, o que ajuda a não ter marcas de dedo e também é mais difícil de aparecer aqueles rissos. Ele tem um conjunto de três dentes da dedo, mas a gente vai falar mais sobre as coisas que ajudam a ter essa potência de processador boa que ele tem. E o que ajuda bastante é ele ter uma tela grande, ele tem uma tela de 6.6 polegadas, que é uma ótima opção de tela, e é uma tela LCD IPS e é uma tela Full HD+. A tela LCD IPS é uma tecnologia mais simples, porém ele está com uma qualidade sensacional e é uma telinha de 90 Hz. Nessa faixa de preço, é claro que vai ser uma boa opção. E ele vem com um processador bom, tá? Ele vem com um chip da Dimensity 810. Eu vou colocar aqui o Free Fire Max, que é um jogo, um dos jogos pesados aí que a gente tem disponível para a gente estar jogando. E a gente vai dar uma olhadinha aqui e ele vem com 4 de memória RAM. Eu vou entrar aqui nas configurações, gráfico, e a gente vai colocar tudo no máximo no alto e vamos jogar, vamos ver se ele vai rodar liso. Colocando tudo no alto, beleza? Agora vamos jogar. Sua batalha, sente. Sua batalha, sente. Sua batalha, sente. Vamos lá. Ele fez uma resposta boa. Estava dando um jeito de boa. E outra coisa que é bem importante, além dele ter um áudio estéreo que sai só em cima e embaixo, a gente também fez o teste do Blitzmark nele para a gente medir a pontuação. Quanto mais alta for, melhor é a potência desse processador. Ele bate cerca de 355 mil pontos, que é uma pontuação muito boa que garante que vai rodar qualquer tipo de jogo. E roda liso igual vocês acompanharam aí. E outra coisa que é bem importante, ele tem uma bateria grande. E ele tem 5 mil mAh, que a bateria para ver vender com certeza vai durar o dia inteiro. E se você tiver um uso mais maneirado, ele pode durar até um dia e meio com tranquilidade. E aí, você acha que compensa comprar o Redmi Note 11S 5G em 2022? Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, quer garantir o seu, o link está aí na descrição. Eu sou a Bia Calmeira, deixa o like e até o próximo vídeo.